Até que enfim é sexta-feira. Vamos aos destaques do NC2. Estacionamento irregular causa transtornos no centro da cidade. O trecho que você está vendo aí é estreito, né? E fica assim, fica de um lado do outro para os carros passarem a pior dificuldade. Especialista faz recomendações na contagem regressiva para as provas do Enem em Caxias. A dica é ter o maior controle no nível de ansiedade. Grupo Teatral Fama é selecionado para participar da 12ª semana do teatro no Maranhão. Muito bom quando a gente leva nosso trabalho para outros lugares, que a gente tem uma troca com os artistas de lá, né? E tudo. Polícia procura suspeito de sequestrar e matar menina de 10 anos em São Luís. Nós estamos nas buscas agora, com relação agora a ele, né? Os comandos de policiamento já estão todos avisados, todos orientados. Daqui a pouco, no Jornal Notícias de Caxias, 2ª edição, na TV Sinal Verde.